Bom dia meus amigos, aqui é o Lindo novamente com vocês, obrigado pelo joinha, compartilhar e inscrever-se no canal Quero mostrar pra vocês hoje aqui o Ram 2500 Heavy Duty Cummins Turbo Diesel Acabei de mostrar pra vocês o Honda Ridgeline, tá bom? Se vocês não viram aquele vídeo ainda lá, dá uma olhada porque realmente não tem comparação Mas vamos falar de preço e também de milhagem Não se esqueça que esse aqui é um Ram Heavy Duty, tá legal? E já o Ridgeline não chega nem perto disso daqui E olha o tamanho dessa cama aí O que se chama isso daqui, cara? Isso aqui é a caçamba? É, tá legal? Então, deixa eu falar pra vocês algumas especificações Tá lindão, deixa eu começar por aí 2013 com 48 mil milhas, não é nada Então esse daqui é o modelo 2500 Já é o Tradesman, quatro portas Crew Cab, tá? 4WD 4x4, 5.7 litros, 8 cilindros Agora, não me diz quantas milhas que ele faz na cidade Quantas milhas ele faz em rodovia Não me falou nada disso Mas se eu fosse adivinhar Ele vai fazer na cidade uma média de 13, 14 E na rodovia é mais ou menos uns 18 17, 18, tá bom? Comparado com aquilo lá Tá bom? Com o Ridgeline Daí você já tem mais ou menos uma ideia E esse aqui já é diesel Eu sei que vocês gostam de carro diesel melhor que gasolina Mas o diesel aqui nos Estados Unidos é mais caro Um pouco mais caro Vamos dizer uns 20 centavos mais por galão Que é gasolina Uma ideia pra vocês aqui de preços Esse carro novinho, cara Em concessionária Você vai pagar 36 mil dólares Tá? Aqui no leilão A gente vai conseguir ele com uma média de uns 20 Tá bom? 2013 com 48 milhas E em anúncio Uma média de uns 22 mil dólares Tá bom? 16 válvulas Diesel 383 cavalos de força Muito lindo, cara Olha esse tamanho Abri aqui a porta de trás Tranquilamente aí, cara Você pode colocar três pessoas atrás Duas na frente O que que se coloca aí? Gelo Pode ser Aí você tira Joga fora e tal Tem sua função Isso daqui abre assim Já tem espaço pra guardar algumas coisas aqui embaixo Não muito Também tem isso daqui do lado de lá Legal Ventos aqui atrás Bacana, cara Bem distribuído Fica assim Aqui tá os cup holders Janela sólida atrás Não tem janelinha Que nem a minha Picape É igual Tamanho dessa cama aí Cara Pintada Não sei se já veio assim do fabricante Usualmente não Tá? Mas é uma pintura Que eles colocaram aqui Bacana Que não vai Arranhar a pintura original do carro É pintado por cima É melhor que o plástico Vou subir aqui em cima, cara Porque Olha que enorme que é isso daqui, cara Legal Muito bacana, cara Deixa eu ver quantos pescos que tem Um, dois, três, quatro Um, dois, seis, sete, oito Nossa Oito pesca, cara O meu tem cinco Cinco e meio, eu acho É uma coisa assim Não tem seis Cinco e meio, mais ou menos Enorme, cara Quatro por quatro Aqui tá o hit Você pode colocar Aqueles travel trailers, né Aquelas casas no trailer Que estão as conexões Dois tipos de conexões Aqui tá o seu hit Tá? E outra coisa que o pessoal também faz É que eles colocam O que eles chamam de caps Aqui em cima de fibra de vidro Tá legal? Usualmente é o tamanho Do teto do carro Ou um pouquinho mais levantado Assim atrás E Cara, tem tantas companhias Que fazem isso daí Que com uma portinha atrás Ou ele abre assim E tal Não sei se já viram Eu coloco um link pra vocês Aqui embaixo Tem diferentes companhias Que fazem isso Uma delas é o Lear E o outro Eu acho que é o Suburban Caps São as mais famosas Fibra de vidro Com luzinha dentro Legal E o pessoal Leva aqui as suas coisas Leva o seu trailer lá Coisa nada aqui atrás O gerador Se você quiser e tal Tem gente que não Leva o trailer home Só que aquele capa Aqui atrás Eles pegam e acampam Colocam cama aqui atrás Colchão de ar E acampam aqui atrás Colocam o seu aquecimento Aí Bacana E saem, cara Muito legal Mas é Para trabalho Bonitão Aqui tá o 4x4 Muito simples de usar Livrinhos O couro Coloca as suas moedinhas aqui R$0,25 e tal Aqui tá o USB Auxiliary Colocam o seu aquecimento Olha que legal Já vem com o negócio O freio do trailer Já vem aqui Embutido no carro mesmo Bonito Tá bom Vou dar uma voltinha com ele Pessoal Esse é o tipo de Pick up que vocês gostam Enorme Olha o tamanho disso aqui Maior que uma venha De entrega Muito maior Sem dúvida nenhuma Pelo tamanho da cama Que ele tem A caçamba E o espaço aqui atrás Para os ocupantes Deve ter um troço Aqui para você subir Em cima Porque tá meio altinho Mas dá para subir Vamos ligar ele Aqui está a chave Bonito hein Muito espaço Deixa eu verificar Porque eu gosto Se abre isso daqui Já tem um banco Com outra pessoa aqui Então você pode levar Seis pessoas Só que isso daqui Já atrapalha Colocar os pés Aqui em cima Embaixo já não abre Tá Mas realmente É para ser usado assim Olha esse barulhão Do motor hein Legal hein Muito massa Vamos ver se eu me lembro Aonde que eu estou aqui Estacionar novamente No mesmo lugar Aqui estão as marchas No volante Tá bom Estamos no P Agora De Park Estacionamento Aqui é Reverso Neutro E Drive Para dirigir Você vai para frente Eu gosto de ter Os controles aqui Para não estar ocupando Nada aqui Só o 4x4 Que ficou no caminho Usualmente eles colocam Um botãozinho Para virar Para o 4x4 Mas decidiram De colocar ali Uma voltinha Cara Uma voltinha de nada Lindão Esse barulho Desse motor Se coloca um trailer Lá atrás Cara Você nem sente Como se não estivesse Levando nada Muita força Lindão Fica Pão louco Parece um caminhão Vamos estacionar ele De volta Aqui Para não chamar Muita atenção Seria legal Se tivesse uma câmera Para você Ir para trás Especialmente Em lugares Mais apertados Aqui eu tenho Espaço suficiente O espelho Está meio Desregulado Ali Difícil De ver O carro Atrás Cara Aqui é uma barca Enorme Cara Vê se aparece O carro Está lá A gente vai Para trás É É Grande Cara Bonitão Que Teve Segura A Abra Segura 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 O meu aplicativo Falou que era 5.7 Eu estou vendo aqui que é 6.7 Som lindo hein Muito massa O aplicativo falou que era 5.7 Bom, de qualquer maneira É isso aí pessoal Gostaram do pica-pão? Eu acho muito massa, muito louco Fique com Deus, até mais Deixa no comentário aqui embaixo O que vocês acham do carro Tá legal? Sei que vocês vão gostar disso aqui Porque é diesel Muita gente me pede Para ver diesel E aí está A gente se vê na próxima Tenho vários carros que eu quero mostrar Para vocês hoje Tá bom? E vamos lá Então olha lá Olha lá está o Honda O Ridgeline Comparado com esse daqui O que vocês acham? Sem dúvida né cara Dependendo do que você vai usar Esse aqui já é para trabalho Para lazer Levar trailer atrás Já aquele lá E a gasolina que você gasta Naquele carro E o preço dele Esse aqui está muito melhor Sem dúvida nenhuma O problema é se estacionar Isso daqui Especialmente em cidade Tá bom? Fique com Deus meus amigos Conversamos na próxima Tchau, tchau